Vem comigo povo de Deus, vamos adorar o Senhor Eu já vivi outros amores, mas nenhum superou o teu Eu já vi outros olhares, mas nenhum desses olhares foi melhor que o teu Eu já vivi outras experiências, mas a melhor foi te encontrar Depois que eu te conheci, descobri o que é amar Vem comigo povo de Deus, vem comigo povo de Deus, não vem comigo povo de Deus Vem comigo povo de Deus, não vem comigo povo de Deus, não vem comigo povo de Deus Saindo nesse momento, 6 horas e 40 minutos Saindo da cidade de Gurupi Tocantins, olha aí o ônibus do Promave Esse é o nosso ônibus, estamos saindo da cidade de Gurupi, vamos lá Se estiver aqui comigo, já tá bom demais Eita, louva de glória Aleluia, Jesus tu és o amor da minha vida Aleluia Eu já vi outros aqui Mas a melhor foi te encontrar Depois que eu te conheci, descobri o que é amar Eita, louva de glória